Vamos ao vivo agora com a Tati Simon que está lá na Lagoa Maior. Olha só, Tati, no cartão postal de Três Lagoas, porque a Tati tem informação agora da previsão do tempo. Tati, é com você. Israel, informações da previsão do tempo e deixa eu falar bem rapidinho, sabe por quê? Tá chuviscando aqui na Lagoa, viu? Eu não sei como é que está em outros pontos da cidade, mas por aqui na Lagoa Maior já começou um chuvisqueirinho fraco, mas tem muita chance de aumentar, viu? Ó, a probabilidade de chuva agora no período da tarde é de 60% e pode aumentar para 80% em outras localidades, em outras regiões da cidade, com pancadas de chuva isolada. Mas a partir das 6 da tarde, ali, o inicinho da noite, essa pancada de chuva pode ser recorrente em toda a cidade, viu? Aí a previsão é de 90% de chance de chuva para toda a Três Lagoas. Vamos dormir com barulhinho de chuva na janela. Agora, nesse momento, faz 31 graus. Apesar do céu aí parcialmente nublado, pouco sol, está uma sensação de abafamento muito intensa, viu? Inclusive, com essa garoa caindo, está aumentando essa sensação de abafamento. Pode não ter sol, mas o calorão está forte. Inclusive, a sensação térmica neste momento é de 35 graus e eu arrisco dizer que é até um pouquinho mais, viu? A mínima hoje pela manhã, Três Lagoas amanheceu aí com 24 graus e a máxima de 34 é o que prevê o Instituto Meteorológico. E a boa notícia em meio a tudo isso aí que eu falei de abafamento, de possibilidade de chuva, é também a umidade relativa do ar, que nesse momento está aí em torno de 60%. Se chover e se manter esse tempo nublado, essa umidade relativa do ar pode até aumentar, o que é muito bom. E 60% de umidade relativa do ar, inclusive, é uma média, um parâmetro que a Organização Mundial da Saúde utiliza como ideal. A partir de 60%, uma umidade relativa ideal. Abaixo disso já fica aquela de risco de atenção, né? Mas, claro, iniciamos o verão nesta semana, então hidratação, protetor solar no rosto, no colo, nos braços, o que puder usar de roupa de manga comprida para proteger a região dos braços, o colo, se puder usar boné, usar chapéu, sombrinha na rua, né? Mesmo com pouco sol é importante, a saúde da pele agradece e vale lembrar, estamos no dezembro laranja, mês de conscientização e prevenção ao câncer de pele, viu Israel?